Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimosací. Sejam todos bem-vindos para o vídeo de hoje. Vamos fazer mais um recurso pedagógico. E dessa vez, nós vamos utilizar dedoches. Iremos fazer o dedoche da música 5 patinhos, tá bom? Então, se você não quiser perder esse vídeo, essa super aula, peço que você já se inscreva no canal, deixe o seu like e também ative o sininho para não perder as outras aulas. E se você perdeu as outras aulas, vou deixar no card aqui no fim do vídeo ou aqui em cima para você estar acompanhando as outras aulas da semana do artesanato pedagógico aqui no canal Mimosací, tá bom? E agora sim. Ah, o molde está aqui na descrição do vídeo, o link, tá bom? Lá no grupo Mimosací Artesanatos. E agora sim, bora lá para o vídeo! Vamos começar a fazer os nossos dedoches, tá? Vou começar com a base do dedoche, tá? Eu tenho aqui um pedaço de... De EVA, tá? Olha, a medida é de acordo com o seu dedo, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês. Ó, 8 centímetros por 6,5 centímetros. 8 centímetros, 6 centímetros e meio. Vou pegar esse pedaço de EVA, tá? Vou passar cola aqui. E vou colar, ok? Ó, cola, bordinhas. Ó, vai ficar assim. Aí a pontinha aqui, eu vou fechar a pontinha dessa maneira aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um... Espalhar a cola. E vou fechar só a pontinha aqui, tá bom? Ó, vamos fazer 6 desse aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a mamãe pata, tá? Eu vou fazer o desenho da asinha dela, que é um detalhezinho. E aí, o desenho da asinha dela, que é o desenho da asinha dela, que é o desenho da asinha dela, que é o desenho da asinha dela. Eu fiz um joguinho com olhos adesivos, mas como nem todo mundo tem, eu vou fazer o tradicional olho pretinho, tá? Ó, um olho pretinho e uma sobrancelinha. Aqui tem o bico. Ó, eu venho aqui e corto e passo aqui. Devo fazer uma sombreadinha aqui. Ó, é só isso aqui, tá? Vou pegar aqui a minha base do dedo e vou colocar a minha mamãe pata aqui. Ó. Pra enfeitar, eu fiz uma graminha aqui. Vou colar essa graminha aqui embaixo, bem aqui embaixo aqui, ó, na patinha, tá? Ó. Tá? E também vou colar umas florzinhas aqui, tá? Deixa eu pegar outra cor. Aqui. Ó. Tem umas cores bem vivas, né? Ó. Vamos pôr essas duas florzinhas. Se quiser pôr mais florzinha, pode pôr. Tá, vou pôr só duas. Coloquei a florzinha, vai ficar assim. Vou reservar. Vamos para os patinhos. Patinhos é a mesma coisa, porém menorzinho. Patinho, não vou fazer asinha, tá? Olhinho. E sobrancelinha. Ó. O bico é menorzinho. Já tá lá no molde pra vocês, tá? Ó. A gente vai fazer cinco patinhos assim. Ó. Já tenho três. Vou fazer mais dois. Prontinho os patinhos feitos. Agora, é só a gente colar aqui. Ó. Colar. E colocar... A graminha. Ó. Tá vendo? Bem simples de fazer. Tá vendo? Prontinho. Prontinho. Todos os patinhos colados. Agora, o que que eu vou fazer pra facilitar, né, pra ajudar mais ainda na hora de tá fazendo cantando a música, cantando a música e ensinando as crianças? Os números, tá? Ó. Você vem e escreve um número em cada dedoche. Tá? E o cinco. Ó. Tá? E agora, nós vamos fazer um detalhezinho no olhinho dos patinhos, tá? Vamos utilizar... Deixa eu pegar aqui... A tinta branca pra fazer os detalhes do olho, tá? Vou pegar aqui... A minha tinta branca... E fazer aqui uns detalhezinhos nos patinhos, tá? Bem simples de fazer... Bem simples de fazer... Ó. A mamãe e pata também... E também vamos ver se faz um blushzinho, né? Vou pegar aqui um batonzinho... E vou fazer... Um blushzinho na nossa patinha... E nos patinhos também... Ó. E nos patinhos também... Só pra dar... Um destaquezinho... Nesse amarelo... Né? 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 Ó. Que coisa mais fofinha que ficou... O dedote dos cinco patinhos. Ó. Vou colocar aqui na mão pra vocês verem, tá? Vou colocar... De assim que fica mais fácil... Ó. Deixa eu borrar aqui. Deixa eu borrar aqui. Certo a gente esperar secar, né? Mas... Acontece. Prontinho. Prontinho. Já consertei. Deixa eu abrir bem o dedo... Pra não borrar, né? Pra não borrar, né? Ó. Tá? Que bonitinhos que ficaram. Tá bom? Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada. Lembrando que o molde vai tá lá no grupo Mimos da Cia Artesanatos. Tá bom? Aqui na descrição do vídeo estão todas as minhas redes sociais. E pro próximo vídeo teremos mais uma aulinha de dedote, tá bom? Então, se você não quiser perder, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E também deixa o comentário aqui, tá bom? E até a próxima aula. Tchau! Tchau!